Cida! Oi! Um momentinho que eu já vou! Tá! Eu segui essa carta dela, só pode. Oi, bandida. Entra aí, eu tô lavando louça. A gente conversa aqui. De pijama, hein? De folga. Eu já me ajudo a lhe cedo. Ué, eu tô de pijama porque eu tô na minha casa. Aí você tá ali, eu fico do jeito que eu quiser na minha casa. Dá licença. Tem serviço aqui pra você fazer. Você quer ajudar? Tem serviço aqui pra você fazer, tá? Eu nem preparo as panelas, os copos. Tá legal? Você não tem serviço na sua casa, não? Pra ficar aqui falando das minhas coisas, me ensinando a trabalhar? Você não me consegue pedir pra ele, não? Se você quiser, eu quero. Eu acho que ela tá precisando de alguma batalha, não sei. Ou alguém também ajudar lá, na casa. Se você tiver interesse, eu vou falar pra ela. Eu tenho. Eu tenho. Você consegue pra mim? Tá. Eu te ligo, então. Tá bom? Tá. Tchau. 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 Obrigado.